Olá meus leitores lindos, aqui é a Estéia e hoje eu vou dar a dica de 5 livros pra você ler no carnaval No meu caso, eu vou passar o feriado pulando o carnaval por aí Vou ler um pouco também, mas vou aproveitar os blocos que estão vendo aqui em São Paulo Quem me segue no Instagram já percebeu que eu já comecei o carnaval, faz umas duas semanas já Que aqui em São Paulo esse ano parece que o carnaval pegou E eu tô aproveitando as festas que tem Eu gosto muito de me fantasiar, se você não viu ainda o vídeo de como fazer a saia de tule E da rainha de copas, veja Então eu tenho aproveitado o carnaval Mas se o carnaval não é o seu negócio, você não quer pular Mas você vai aproveitar o feriado, então eu vou dar dicas de livros pra que você possa aproveitar o feriado Se você já viu uma imagem muito boa falando que o feriado do carnaval é super democrático Todo mundo faz o que quer, entendeu? Você não precisa pular carnaval Então abrace aí esse feriado que no total acaba sendo quase 5 dias Então você tem bastante tempo pra ler, então vamos lá Eu quero dar dicas de livros pra vocês 4 são pra você sair, já que você não vai viajar, provavelmente você vai ficar lendo São livros que podem te fazer viajar de alguma forma O primeiro deles eu já falei aqui no canal, eu vou deixar o vídeo que eu explico um pouco melhor a sinopse dele E mostro ele Esse livro pequenininho aqui, que é a Cidade em Chamas Cidade em Chamas é um livro que eu tô lendo aos poucos, mas que eu espero dar uma desempacada aí durante o carnaval Ele é um livro que conta sobre a Nova York de 1976 Ele fala um pouco de... A época hippie acabou de passar e ele conta um pouco do surgimento do movimento punk através da vida dos personagens É um livro muito legal, então se você quiser saber mais sobre o movimento punk em Nova York Esse é um ótimo livro pra te fazer viajar E ele foi apontado como um dos romances de revelação do ano passado Então eu tava muito ansiosa pra colocar a mão desse livro É uma coisa que eu falei na pílula sobre ele Então, só que ele é um livro grande Então, um feriado de 5 dias, pô Dá pra você dar uma bela adiantada no livro desse, não é verdade? O segundo livro que eu vou indicar é um livro que eu gosto muito Se você tá procurando por um romance mais leve Todo mundo diz que a vida, né, começa depois do carnaval no Brasil A gente diz que o ano pega mesmo depois do carnaval E eu amo Nova York A Angela tá precisando dar uma mudada na vida dela Acontecem várias coisas e ela se vê obrigada a mudar tudo Eu gosto muito desse livro Eu acho que ele não tá aqui no canal, mas ele tá no blog e resenha Eu vou deixar pra vocês Eu gosto muito dessa série, eu amo na verdade, da Fundamento E eu amo Nova York, é o meu favorito Porque eu gosto muito de Nova York Então, outra dica de livro pra você viajar e ir pra Nova York Outro livro que eu queria indicar pra você ler nesse carnaval é Fora de Mim Fora de Mim é, na verdade, eu disse pra vocês, né Que se você não for viajar, que você pode entrar num mundo novo No caso de Fora de Mim, você entra no mundo da personagem A gente tem a Melody, esse é um livro que eu também já falei no blog Eu acho que também foi no blog Eu vou deixar todos os links aqui embaixo Eu procuro aqui e deixo aqui embaixo Porque às vezes eu confundo o que eu posto no canal, no blog, enfim Mas, assim, Fora de Mim foi um livro que eu gostei muito A Melody, ela tem paralisia Então, tudo acontece dentro dela Imagina como é desesperador você perceber todo mundo ao seu redor Porque você não consegue se comunicar com as pessoas Ela é uma menina extremamente inteligente Só que ela não consegue colocar isso pra fora Então, Fora de Mim entra nessa lista, na verdade Porque ele é um livro sobre empatia Ele é um livro que, se você tem um tempinho extra, lê De verdade, esse livro é muito bom Ele tá ali no patamar de extraordinário pra mim E eu falo muito de extraordinário aqui Então, Fora de Mim é uma leitura que eu recomendo demais Pra que você entre no mundo de uma pessoa diferente Que no caso é a Melody Pode parecer um pouco angustiante Algumas cenas são Mas é um livro muito bom, muito bom mesmo Então, se você tem tempo aí de sobra no carnaval Pega este livro, que ele é fininho, mas num dia você acaba ele tranquilamente Outro livro que eu quero dizer pra você ler é A Joia A Joia é uma distopia Ela é muito comparada com a Seleção Mas eu acho que é completamente diferente Eu gosto muito da Amy Quando ela veio pro Brasil eu fiquei super feliz Inclusive, gente, tem um vídeo De uma entrevista com a Amy Que eu tô pra colocar no ar Porque eu... Gente, aconteceu tanta coisa com esse arquivo Que vocês não acreditam Ele corrompeu Aí depois ele tava num HD Eu perdi esse HD E aí, tipo, tudo que vocês podem imaginar Aconteceu com esse vídeo E por isso que ele não entrou ainda Mas a entrevista tá salva A Amy é uma fofa Eu adoro a Amy Tô louca pra ler o terceiro e último livro da série Depois de A Joia Você tem A Rosa Branca Que também já tem em português Mas A Joia também é um desses livros Que eu queria que você lesse se você tem tempo É uma distopia Conta a história da Violet Que é uma menina que mora numa sociedade Onde meninas mais pobres Que são as meninas do Pantam Elas são escolhidas pra gerarem bebês pra realeza Porque a realeza tem um problema no gene Que não tem bebês tão saudáveis Então elas usam essas meninas como barriga de aluguel Então é uma sociedade muito bem constituída E a história é incrível A Rosa Branca, assim Destrava muita coisa que apareceu em A Joia Mas leia A Joia primeiro E se você gostar, né E você vai pra Rosa Branca Mas é muito bom Então se você tem um tempinho, leia Se você é aquela pessoa Que eu acabei de falar aqui Como grande parte dos brasileiros Que diz que a sua vida destrava depois do Carnaval Que o ano começa depois do Carnaval Depois das cinzas Que tal começar a sua vida de uma forma organizada? O Vida Organizada da Thaís A Thaís é uma blogueira Eu coloquei ele na indicação de 31 livros Pra ler esse ano Se você não viu essa lista ainda Eu vou deixar ela aqui embaixo São 31 livros pra se inspirar em 2017 Aprender alguma coisa Mudar alguma coisa Ter um ano novo é super legal Apesar da gente já estar aí chegando em março Ainda dá tempo A gente ainda tá no começo do ano, né? Primeiro trimestre aí Então tá tudo bem Então em Vida Organizada A Thaís dá várias dicas De como você pode organizar melhor a sua vida Seu trabalho É assim Dicas gerais de como se organizar Eu sou uma pessoa pouco organizada Pra ser sincera Esse livro tem me ajudado bastante Eu tenho colocado pequenas coisas em práticas E tá rolando Tá rolando Então acredito que vai dar tudo certo Então se você quer começar aí Depois do Carnaval Algo mais organizado Se acha que sua vida vai andar agora Nada melhor do que começar de forma organizada, né? Então esses são os 5 livros Que eu quero te indicar pra você ler no Carnaval Eu espero o que for que você escolha fazer no Carnaval Que você se divirta muito Que você distribua sorrisos por aí Eu gosto muito do Carnaval Mesmo quando eu não gostava de pular Carnaval Eu gostava do feriado do Carnaval Quem não gosta, né? Ficava fazendo série de maratona, de livro Então não importa o que você escolha fazer Se você vai viajar Se você vai namorar Se você vai pular Carnaval sozinho com os amigos Sozinho com os amigos Sozinho é não, né? Sozinho é meio perigoso, tá? Cuidado Então vai pular com os amigos Com o namorado, com a namorada O que for que você for fazer Eu espero que você tenha um ótimo Carnaval Que você se divirta muito E a gente se vê no próximo vídeo Às 8 horas na quinta-feira E eu tenho um spoiler pra dar Desse vídeo que vai entrar na quinta-feira Eu vou abrir a minha coleção de Alice Pra vocês Então você que viu esse vídeo até o fim Tem um spoiler aí Do que você vai encontrar no próximo vídeo Eu vou abrir minha coleção de Alice São Países Maravilhas pra vocês Que é uma coisa que eles estão me pedindo Há muito tempo E eu sempre enrolava um pouco Porque é difícil colocar minha coleção Toda junto Porque eu não sou uma colecionadora Organizada Eu sou uma pessoa que usa as coisas que eu gosto Então as coisas da Alice São coisas que eu uso no dia a dia Então é meio difícil colocar tudo junto Mas deu tudo certo E eu espero que vocês gostem desse vídeo Então quinta-feira que vem À 8 horas da noite Tem esse vídeo aqui Um beijo E até o próximo vídeo E bom carnaval